Prezados irmãos e irmãs, hoje nós então nos reunimos e celebramos a esta Eucaristia como fazemos sempre, nos nossos finais de semana particularmente mas sempre que é possível, nós temos a celebração da Eucaristia durante a semana também mas hoje se torna especial esse nosso desejo de olhar a Eucaristia com todo o valor que ela tem para nós que estamos católicos e foi justamente por isso que esta festa foi criada claro que em outros tempos, com outras motivações próprias daquela época, no século XIII Santa Juliana, Eliege, é na Bélgica que criou essa motivação para dizer da importância que tem esse nosso olhar para a Eucaristia como realmente aquilo que significa essa presença real de Jesus em nós e no meio de nós, no meio da comunidade mas hoje então a gente se encontra, celebra essa Eucaristia fazemos o nosso ato público de fé no Cristo, presença real nesse Santíssimo Sacramento e o que podemos aprender com as leituras que nos são apresentadas hoje para a nossa meditação, para pensarmos nesta importância desse Sacramento para a nossa vida eu creio que a primeira grande lição que nos é dada vem desta leitura do Deuteronômio que fala de como Deus foi pedagógico em ensinar o povo as suas limitações, a sua fragilidade e a sua necessidade de Deus o povo sai do deserto, sai do Egito e vai para a terra prometida para uma terra pouca, terra onde corre leite e mel e isso significa vida, você ter o que comer, você ter o que beber significa a vida está sendo valorizada, respeitada sem alimento, sem água não há vida e nesses 40 anos que o povo caminhou pelo deserto eles viram o quanto isso é importante o quanto isso é necessário ter comida, ter água só que ao chegarem na terra prometida que foi quando o texto aí foi escrito e eles já tinham a comida, já tinham a água eles começavam a perder a ideia da importância que tem nisso na nossa vida isso é muito sério porque nós hoje vivemos num mundo muito parecido as pessoas mais antigas, por exemplo que tinham que tirar água do poço sabe o sacrifício que é você ter que tirar uma água do poço todo santo dia, aquele trabalho e quando a gente tem uma água encanada a gente quase que não percebe mais o valor que a água tem porque está tão fácil a gente até desperdiça porque já perde a consciência com os alimentos a mesma coisa quando a gente tem pouca comida a gente valoriza, respeita, sabe que é necessário quando tem muito, a gente já não se dá conta do cuidado, da importância que tem esse alimento para a nossa vida e às vezes até desperdiça o povo de antigamente tinha também isso, né quando caia um pedaço de pão no chão e a gente ia jogar fora a gente tinha que dar um beijinho antes no pão para jogar porque o pessoal tinha essa concepção de sagrado que está no alimento tinha essa ideia da importância do alimento o pão era de tal forma olhado com esse olhar de sacralidade que as mães, as avós faziam o pão em casa e até benziam para ele crescer antes de assar veja a importância que tem o alimento mas quando a gente perde essa noção e a vida se torna um consumismo desenfreado compra com facilidade desperdiça porque tem demais a gente vai perdendo a ideia do sagrado da beleza da importância e principalmente de Deus por isso que o livro do Danto Eronômio na primeira leitura ele diz isso, né Deus fez vocês passarem fome no deserto para que vocês aprendessem o valor da comida o valor do alimento e por isso que a gente tem até hoje o jejum que nos ajuda a entender a importância do alimento a importância de Deus que nos dá o alimento e a nossa fragilidade humana nós precisamos de Deus porque Deus deu a terra Deus deu a semente Deus faz a semente germinar é claro que a gente entra com o nosso trabalho é claro que a gente faz a nossa parte também com a colheita por isso até que a oração do Eucarístico é quando o Padre apresenta o pão para ser consagrado ele diz, né bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo pão fruto da terra e do trabalho humano fruto da terra e do trabalho humano a Eucaristia é a ação de Deus e nossa vida participando nessa ação de Deus então é claro que a gente também tem o nosso trabalho mas entender que Deus é Senhor da vida então pensar primeiramente nisso e aí o texto né do Deuteronômio diz mas Deus não deixou vocês morrerem de fome deu um maná aquele alimento misterioso aquele alimento que vinha do céu e fez da pedra jorrar água para que vocês entendessem que precisamos da água precisamos da comida precisamos, né de coisas que nos fazem viver isso é importante para nós hoje nesse mundo tão tão assim mecanizado tão online tão cheio de internet tão cheio de imagens do celular que a gente não perca a beleza da vida da sacralidade dos alimentos quando a gente vai também almoçar ou jantar né hoje em dia também perdeu-se essa ideia de sentar-se à mesa né um vai para o prato para a sala vai para o prato para o quarto não tem muitas vezes né algumas famílias ainda fazem questão de dizer não o horário da refeição é sagrada tem gente que ainda fala isso tem uns que já né já entrou na modernidade é só comer é só para encher barriga não tem nada de sagrado e vamos perdendo essa essência de um Deus que nos ama e que nos dá a comida e a água o pão e a água e vejam que bonito que nosso Senhor conseguiu colocar essa nossa necessidade de água e comida na necessidade de Deus através do seu da sua vida da sua existência e da sua paixão que estava próxima e ele vai dizer a minha carne é o pão que vai que desceu do céu agora não como maná antigamente mas como um pão que dá vida de verdade porque você vai se alimentar do próprio Deus do próprio Deus beber o sangue do Senhor significa permitir que a vida de Cristo habite em nós é claro que na época foi até um escândalo né os judeus até disseram como é que ele pode dizer uma coisa dessa que é a minha ração que quer comer carne dele nós não somos canibais né os judeus se assustaram hoje pra nós é muito tranquilo porque isso é uma metástora né nosso Senhor que nos ensinou com tanta riqueza de simbolismo de detalhes né a presença de Deus no meio de nós ele sabia que nós precisávamos desses símbolos principalmente desses dois símbolos que são universais pão divino que nos remete então a essa comunhão profunda com o Senhor né comer a sua carne beber o seu sangue é permitir que o Cristo habite em nós como dizia Santo Agostinho né nós somos o que comemos ou seja o nosso corpo é formado daquilo que nós nos alimentamos o arroz o feijão a carne alface patata isso se torna o que nós somos a única coisa que é diferente é a Eucaristia dizia Santo Agostinho porque nós comemos para que nós nos tornemos o que ele é para que a nossa vida se torne o Cristo por isso comemos a sua carne e bebemos o seu sangue e nesses dois mil anos de história a Eucaristia que sustentou a vida do povo de Deus e saciou o povo desta fome e sede de Deus nosso Senhor portanto nos deixou um sacramento tão precioso tão necessário como podemos faltar a missa às vezes com tanta simplicidade ah hoje não estou muito afim não vou na missa não como se fosse assim uma escolha no voo ou shopping ou voo ou shopping veja é muito precioso para a gente ter um pensamento às vezes tão reduzido da Eucaristia saber a beleza a grandeza que tem esse sacramento e o amor que está imitido nele é a própria vida do Senhor é sua carne é seu sangue e na Eucaristia nós católicos professamos isso está a totalidade de Cristo aí nesse sacramento é real é real e isso se torna possível quando nós o comungamos com fé então que a gente pense primeiro que a gente é necessitado dessa graça de Deus que nos sustenta com o pão e a água e que nosso Senhor sabendo dessa nossa necessidade dessa nossa limitação nos permite participar da sua vida e do seu projeto de amor comungando a Ele mesmo no seu corpo e no seu sangue mas paramos por aí? não ainda há o terceiro e último passo se nós sabemos que precisamos do pão e da água e se nós comungamos Cristo para nos tornar a presença de Cristo no mundo através da igreja a campanha da fraternidade desse ano foi preciosíssima em nos ensinar né que a nossa vida eucarística é uma vida partilhada né às vezes a gente não se dá conta do que é passar fora porque a gente não está passando fora porque a gente não está passando fora mas se a gente comunga o Cristo com fé com essa esperança de um mundo novo e renovado e transformado a gente se coloca no lugar do outro e percebe como é triste a fome como é triste não ter o que comer como é difícil não ter como dar o alimento para um filho para uma criança e aí então a riqueza desse símbolo da partilha que hoje nós fizemos nesta missa trazendo um quilo de alimento que eu vi lá atrás que muita gente trouxe o seu quilo de alimento que as crianças trouxeram e colocaram aqui no altar é a nossa vida eucarística partilhada solidária fraterna de luta pela justiça pelo amor pela vida para todos por isso comungamos Jesus comungar Cristo não é comungar indistamente a eucaristia como Paulo disse quando o cálice por nós abençoado não é a nossa comunhão no sangue do Senhor não é a igreja que comunga não é a comunidade sim portanto a eucaristia nos torna irmãos e nos torna solidários não é possível a gente sabendo da importância de sermos pessoas eucarísticas no mundo de sermos insensíveis àqueles que sofrem principalmente com a questão da fome que é essencial que o mundo se preocupe com isso como disse o livro do Deuteronômio Deus fez vocês passarem fome para aprender que além do pão eucarístico do pão material vocês tem o pão da palavra que é o pão da justiça e da solidariedade para que o pão de verdade não falte na mesa de ninguém então que hoje nós possamos trazer essas motivações para a nossa celebração e comungar o Cristo com toda a certeza da nossa fé toda a nossa esperança toda a nossa alegria que o Cristo habite sempre em nós e nos permita ser essa presença misericordiosa do Senhor no mundo enquanto igreja que comunga o Cristo e que se torna o Cristo sacramental para o nosso mundo louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo o Senhor e o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor Obrigado.